Pará daí. Mais um passo e a senhora nunca mais na vida vai ouvir falar da sua filha. Onde é que ela está? Passa a grana. Está aqui na sacola. Abre. Eu quero ver. Passa para cá. Antes você vai cumprir o seu trato. Vai me dizer onde é que está a lindalva. Quem me garante que não vai fugir com o meu dinheiro? Quem? A grana então fica no meio. Não, 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 não. Joga. Eu vou dizer onde está a sua filha. Está preparada para ouvir? Há muitos anos que eu estou preparada. Aquela pobre mulher que levou o bebê não teve condições de criá-la sozinha. Então ela conheceu um casal de israelenses que tinha vindo para o Brasil para adotar uma criança. E aí ela acabou vendendo lindalva para eles. É mentira. É mentira. É mentira. Se a menina deu sorte, que eu acredito que foi isso que aconteceu, ela foi criada por uma excelente família em algum lugar na Palestina. Se não, ela já deve ter morrido. Vítima de algum atentado desses que tem lá todos os dias. É mentira. É verdade. Você disse que ela se chamava Cláudia. Esse foi o nome que eu dei para ela quando eu... O nome... O nome que você deu. O nome que você deu. Eu sabia que era você, sua desgraçada. Desde o início, desde o primeiro telefonema, sua ordinária ladra de crianças. Você pode fazer mil plásticas para mudar sua cara de safada. Mas eu nunca ia me esquecer de sua voz. Não! A senhora está enganada. Eu não sou a Lourdes. Nós temos a voz parecida. Eu sou irmã dela. Lista. Vagabunda sem vergonha. Eu vou acabar com a sua rapa, sua cachorra! Cachorra! Filha da mãe! Volte aqui, sua desgraçada! Me desça aqui! Sua safada sem vergonha! Há anos que eu quero te ver de ela na sua cara! Socorro! De sua cara, sua safada! Socorro! Onde está a lindalva? Me diga! Onde está a lindalva, sua vaca! Ai! 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 Você tem um monte de... Chapa! Não, para daqui! Parados! Chapa! Parados! 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 Trouxe os dólares. Estão aqui na maleta. Quero ver. Antes você vai contar tudo sobre o paradeiro de minha filha. Confie em mim. Dessa vez eu não vou negar fogo. E não lhe resta outra saída se não pagar para ver. Verdinhas. Estão novas. Como brilham! Meu Deus, parece uma horta. Uma verdadeira plantação de dólares. Nem pense em botar a mão nessa maleta antes de abrir o bico. Você disse que ela estava na zona sul, no Rio de Janeiro, não disse? Eu menti. A verdade eu falei da outra vez quando eu disse que ela tinha sido vendida por um casal de israelenses. E você sabe o nome deles? Só o sobrenome. Jaim. Eles vivem agora numa daquelas aldeias na Palestina. A Isabel... A Cláudia. É o nome da sua filha. Ela foi criada segundo a religião deles. Ela já até serviu no exército israelense. Ela é forte. É decidida. É alta. É bonita. E até hoje ela ainda lembra da Lourdes. Minha irmã. Que a roubou. E ela manteve correspondência com ela durante muitos e muitos e muitos anos. Eu sei. Lourdes. A desgraçada. A cachorra filha de uma égua. Por favor! A senhora tenha mais respeito com os mortos. Lourdes. A minha irmã. Coitadinha. Ela foi vítima... De uma doença terrível. E faleceu. Ah! Faleceu? E era só isso que a senhora tinha me falar a respeito de minha filha? Era só pouco! É só ir para Israel? Procurar a família Chaim? Num daqueles acampamentos? Eu sei que deve ser difícil procurar uma pista deles. Mas a senhora... Eu sei que a senhora é uma mulher persistente. E logo, logo encontrará a Cláudia. Mentirosa. Safada. Sim. Sou persistente, não tenho a menor dúvida. Tanto é... Que mesmo tendo certeza que é só não me dizer grande coisa... Eu estou aqui. Para ouvir as suas lorotas que não levaram a nada. E trazer seus dólar de esmola. Pode pegar. Vou pegar sim. E sumir da sua vida para sempre. Agora a senhora é que cuide da sua filha. Sem a minha ajuda. Pois eu vou cuidar sim. Pode ficar sossegada. Mas antes eu vou fazer uma coisa que eu devia ter feito a primeira vez que só não fiz. Por causa de seu comparsa. Para o que é esse. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não me diga que você avisou a polícia. Não se preocupe. A polícia vai passar longe dessa história. E o que está acontecendo é que nós duas agora estamos sozinhas aqui. Sem ninguém para interromper o nosso ajuste de contas. Olha aqui. Você não pode me responsabilizar pelos crimes da minha irmã. Afinal de contas foi a luz. Pare com essa conversa piada. Não existe mais nenhuma vagabunda nessa história. Eu não sei você. Você pensa que eu sou idiota? Há mais de 20 anos que eu sonho em lidar o que você merece. E o que você merece agora eu vou lidar a sua desgraçada. Gatareta, misterável. Desgraçada. Não posso lhe dizer o que está acontecendo aqui? Não posso lhe dizer o que está acontecendo aqui? Então, dê-la. Eu dê-la. Chega, 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 chega. Eu poderia te matar. Eu poderia arrancar teus olhos com as minhas próprias unhas. Podia. Ninguém ia me condenar. Por eu ter acabado com uma safada como você. Que é capaz de brincar com o sentimento de uma mãe durante anos, como você está fazendo comigo. Mas a surra que lhe dei já valeu. Pelo menos por enquanto. Sua safada. Não dê pra gasada. Pelo menos por enquanto. Estima. Jumplan. Não podia deixar de assistir sua queda É A justiça tarda, mas não falha Eu venci Agora Ela já é uma mulher feita Agora que ela não precisa mais de mãe Agora Os melhores anos da vida dela, ela passou comigo Os melhores anos vão começar, é agora E sem você Eu fui uma ótima mãe Perfeita Ela sabe disso Eu nunca entreguei a minha filha nos braços de uma estranha Você foi tudo, Nazaré Você só não foi a mãe verdadeira dela Por acaso você pariu, Isabel? Hein, me responda Você ficou com ela nove meses dentro de sua barriga? Você teve uma sombra de dor no dia que ela nasceu? Eu me diga Você respirou fundo E depois relaxou tranquila e feliz no momento que ela saiu de dentro de você? Passou por isso? Passou por isso? Você olhou pra ela ali do seu lado ainda Toda coberta com seu sangue E poder aos prontos? E poder aos prontos dizer Ela é minha Não, o que que é isso? Isso é veneno Vão me matar Filha, não deixa É som sedativa, som sedativa pra você dormir Você não vai chegar perto dela com isso, mas não vai mesmo Quero ver você tirar de mim Quero ver E arrancar seus braços juntos Gente, nós estamos no hospital Contraia Vigarista Vagabunda Beira de estrada Rameira Prostituta Xinga Cachorra Safada Ladra de criança Me xinga Ladra Me xinga Vai Que eu adoro quando você me xinga Vai Isso me faz bem Vai Vai Me xinga Me xinga mais Cafaia Vai Vagabunda Cachorra Safada Ladra Porque aí eu me lembro que o motivo da tua raiva toda É porque você nunca pôde criar tua filha Aí eu me lembro que quem criou ela fui eu Eu vi a Isabel crescer Eu vi ela ficar mocinha Eu curti todos os momentos especiais da vidinha dela Isso ninguém me tira E ninguém te devolve Mas que filha dela Você pode ter me criado sim Mas é com ela que eu vou ficar a partir de agora Com a minha mãe verdadeira de quem você me roubou Roubei 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 sim Eu roubei os melhores anos da sua vida Roubei Mas agora você já tá adulta Você tem a sua própria família Você não vai precisar mais de mãe Realmente eu não preciso mais de ninguém pra cuidar de mim Chegou a hora de ser um pouco mãe da minha mãe Quem vai cuidar dela agora sou eu Não Você vai cuidar de mim que te criei Presta atenção Presta atenção Toda alegria que você roubou dela Quem vai devolver sou eu E sabe como? Dando pra ela muito mais amor do que eu jamais dei pra você Maldita Pobrezinha com um travesseiro Mas olha só quem tá aqui Em pessoa é a anta nordestina Eu vou acabar com a tua casa Minha querida tem um ditado em minha terra que diz que o melhor remédio pra um doido É o outro doido bater em sua porta Portanto me dê aqui esse vaso Eu tô lhe falando pra soltar essa vista Ela será que diz Oi Lina Oi Lina Eu vou pedir a minha cara Me bota Quero minha cara assim Pode vir Vem aqui 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 Eu vou chamar a polícia Ô delegado A assassina tá chamando Pode deixar Pode deixar Pode deixar que agora é comigo É O que que é isso? É a lei Eu tô aqui em nome da lei minha senhora Teve imenso prazer de lhe apresentar delegado parei de sua anta Mas o que que é isso? A senhora tá presa Que brincadeira é essa? O que que vocês estão fazendo? Tinha gente na morte e eu não sabia A senhora tá presa O que que é isso? Tá presa por invasão de domicílio Tá lelê, mané? Olha aqui A senhora me respeita Tá lelê, mané? Me respeita A senhora tá falando com um delegado E eu posso acusá-la também de desacato É ruim dessa daí respeitar alguém, viu seu delegado? É ruim Eu... Eu acho que tá havendo algum engano Eu não fiz nada Eu entrei aqui Praticamente obrigada Eu juro que eu não queria Eu não queria entrar na sua casa Mas ele... Ele me forçou Ele me obrigou O marido O ex-marido dela Me obrigou a entrar aqui O Josivaldo Eu vou fugir pela janela Me tira dessa Josivaldo! Josivaldo! Perguntem a ele Podem perguntar a ele Ele... Ele tinha... Ele tinha uma fantasia A fantasia dele era... Transar comigo na cama da ex-mulher Ele... É um homem muito fogoso Ele é fogoso demais E tanto fez, tanto insistiu Que que eu... Acabei cedendo Oi, Diego Se eu fosse vocês Eu caia logo de boca É isso mesmo Gente, a Cícera tá certa Melhor a gente comer logo É, e depois eu faço o prato da mamãe, né? Com certeza vai ter um tempero todo especial Amor de filha Então não vamos esperar Um, dois, três e atacar! Beijo que arranjou emprego à sua altura Lavar privada Olha aqui Sua sequestradora da filha dos outros Se tá se referindo a Isabel Cale essa sua boca Ela é agora o que sempre foi Minha Minha E quanto a você É isso aí que você vai ter Uma privada atrás da outra Pro resto da vida Claro que não Imagina Eu vou sair dessa Ah, vai Vai sair dessa privada pra outra E depois pra outra E pra mais outra Todas fedidas e inundas Quanto a sua consciência E eu seria muito cínica Se ele dissesse que tô com pena de você Olha aqui Sua anta nordestina Se você acha que... Cale sua boca e volte a trabalhar Sua vagabunda 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 Qual é o truque agora? Qual é o truque? Truque nenhum. Pensa que me engana? Veio me ver aqui. Lavar a privada. E agora tá aí, de repente, me olhando. Com essa cara de quem passou fome em criança. Deus do céu, eu tenho que aguentar. Pequinha, hein? Tá resmungando o quê aí? Fala mais alto! Qual é a armação agora? Tá fazendo o quê aqui na cadeia? Me diz, vai, fala que eu quero ouvir. Não te interessa! Veio me enfermizar. É isso, né? Veio ver. Veio ver como é que eu me sinto enjaulada aqui dentro. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer como é que eu me sinto. Eu tô me sentindo... Eu tô me lixando pra como você tá sentindo. Careça a sua boca. Feche a matraca. Quero que você se dane. Pare com esse papio furado. Peraí. Peraí, peraí. Se você não veio me infernizar... É porque... É bom demais. Você tá presa? É isso. É isso. Cale sua boca, sua cachorra sarnenta. Cale! Ah, sua nordestina tá presa. Eu não vou te deixar em paz. Até eu saber por que você foi presa. Com detalhes. Cale a boca. Cale sua boca. Sua desgraçada. Tá me ouvindo? Presa.